O Parque Botânico aqui de Ariquemes é uma das opções de lazer para o final de semana, feriados e final de tarde. E não é só para os ariquemenses não, é também para os turistas que visitam a cidade. Eu acho assim que é imprescindível, a gente fala tanto de meio ambiente, de contato com a natureza, de estar em contato com as raízes, no entanto a gente não tem nas nossas cidades lugares assim. Então, querendo ou não, é bacana a gente ter um lugar para passear, com árvores, com animais, dar fotos legais, né? É bacana. O parque recebe visitantes praticamente todos os dias. São familiares, casal de namorados e, claro, o parque se torna um estúdio ao céu aberto para eternizar os momentos mais importantes. O problema é que parte do passeio está interrompido há mais de dois anos. As trilhas aqui do parque se encontram em total abandono. Nós temos hoje poucas trilhas para acesso para o público e essa, da qual nós estamos falando, ela está fechada porque ela não reúne condições de segurança, então nós não podemos abrir para visitação. Mas, independente daquela outra trilha, isso que nós temos aqui hoje já disponibilizado para o público, vale a pena que o público venha conhecer a nossa trilha e conhecer uma parte do trabalho que a Secretaria realiza em prol do município de Eriquemes.